Olha o P aqui ó, é assim ó, pega Você me beija e ficou todo bobo pensando que já tô ficando contigo Dia seguinte não lembra de nada falando que somos somente os amigos Você me beija e ficou todo bobo pensando que já tô ficando contigo Dia seguinte não lembra de nada falando que somos somente os amigos Mas copinho de cerveja já tá muito louco falando que é meu amor de verdade Pra nos tragar a amizade, vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Pra nos tragar a amizade, vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Você me beija e ficou todo bobo pensando que já tô ficando contigo Dia seguinte não lembra de nada falando que somos somente os amigos Você me beija e ficou todo bobo pensando que já tô ficando contigo Dia seguinte não lembra de nada falando que somos somente os amigos Mas copinho de cerveja já tá muito louco falando que é meu amor de verdade Para nos tragar amizade, vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Pra nos estragarmos Vai no pique, ó Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vai, vai, caralho Vai começar, hein, vai Vai começar, hein, vai